Seja bendito o Corneio, que na cruz por nós faleceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão louvas são. Os pecadores remidos, e perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos, e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Senhor, e todo pecado, que maravilha deste amor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue os torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, vai salvo e adepiserei. Bem cedo, mamãe, eu venho, nesta data muito querida. Trazer-te o melhor que tenho, todo o amor da minha vida. Minha vida. Teu amor, ó Mãe, eu tenho, é maior e mais profundo Do que este céu tão imenso, que cobre a paz do mundo, do mundo. Ainda quando for velho, for velho, jamais vou me esquecer. É fome deste evangelho, que me ensinou a viver. E quando for bem velho, de vista turva e sem vida, lembrar-me, ei, com carinho, a tua paz e querida. Na escuridão, uma estrela urgente, resplandeceu pela noite. Na noite em Belém, na manjedoura, um menino inocente, em paz dormia, humilde também. O grande amor de mistério e de encanto, o Deus eterno descendo dos céus. Anjos erguei nas alturas um canto, e ainda adormece o menino Jesus. Anjos erguei nas alturas um canto, e ainda adormece o menino Jesus. Anjos erguei nas alturas um canto, e ainda adormece o menino Jesus. Amém. 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 E a Cristo voltará ao acender o Prometeu O mundo que subiu virá a viver o Rei Jesus, o povo seu O mundo que subiu virá a viver o Rei Jesus, o povo seu O mundo que subiu virá a viver o Rei Jesus, o povo seu O mundo que subiu virá a viver o Rei Jesus, o povo seu O mundo que subiu virá a viver o Rei Jesus, o povo seu A viver entre nós numa cama emprestada Ele humilde nasceu E em jovento emprestado ele andou pela estrada A montanha, a cidade, a cidade desceu Mas a cruz doce e a coroa espinhosa Eram suas bênção Eram suas bênçãos Eram suas bênçãos Eram suas bênçãos E ninguém gostou Eram suas bênçãos E ninguém gostou Eram suas bênçãos Eram suas bênçãos E ninguém gostou E ninguém foi tomar Eram suas bênçãos E ninguém foi tomar Eram suas bênçãos E ninguém foi tomar Eram suas bênçãos Eram suas bênçãos Eram suas bênçãos Ered Paula E a coroa espinhosa E digam ela E ninguém gostou Eram suas bençoas E ninguém absoluou Mas o berço entregou, entregou Jumentinho E o fã multiplicou Devolveu gás e barque Os tecinos de linho Resurge no vazio E o sepulcro deixou Mas as vestes de luz E as marcas da cruz Essas eram bençoas E consigo as verbo Esas eram bençoas E consigo as verbo Acordai quem está dormindo Levantai quem está acordado Venha ver a Deus menino Na sua porta parado O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro Encheu-se de luz O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro Encheu-se de luz A estrela que nos guia Já surgiu lá no oriente Precisamos Precisamos O galo canta Nasceu Jesus O galo canta Nasceu Jesus O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro Encheu-se de luz O galo canta Nasceu Jesus O galo canta O galo canta Nasceu Jesus O galo canta Nasceu Jesus O galo canta Nasceu Jesus O galo canta 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 O menino que aliveu a luz Num ru de presépulo de noite em Belém Enquanto as estrelas brilhavam além Acordo o menino, o gano a murchir Mas ele não chora, se põe a sorrir Eu te amo, querido, menino, gentil Vem, guarda também o meu berço infantil Quando girem as ondas do mar Eu te amo, eu te amo, querido, nemusam Eu te amo, eu te amo, cara Eu te amo, querido, nemusam Eu te amo, querido, menino, eno no meu berço Deve-me confiar na luz do teu Deus, na luz do teu Deus, na luz do teu Deus. Quando perdês o rumo dos céus, Deve-me confiar, Deve-me confiar no guia que Deus, Deve-me confiar, no guia que Deus. Deve-me confiar na luz do céu, Na luz do teu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 E o caminho mostrará Creio em Deus, creio em Deus E na tempestade a menor oração Deus ouvirá E este grande ser que no infinito está Atenderá Cada vez que eu ouço um novo ser chorar Ou vejo o sol no céu brilhar E o caminho de Deus Creio em Deus Creio em Deus Creio em Deus Creio em Deus